Boas pessoal, hoje o vídeo é basicamente duas dicas rápidas. A primeira é usem cola quente para reforçar as vossas soldaduras, as soldas que fazem diretas aqui nas controladoras, porque já me aconteceu partir as soldas e como podem ver aqui eu utilizei um pouco de cola quente para retirar o stress aqui junto à soldadura que é onde costumo partir. Apesar de que neste momento estou a utilizar fios de silicone que melhoram bastante nesse aspecto, não costumam partir de tanto. Essa é a primeira dica e se utilizam fios com vestimento em PVC, eles costumam partir muito junto à solda. Outra dica rápida é protejam os vossos variadores. Já me aconteceu ter esques que ficam em fogo, basicamente porque o variador ficou sem componentes. Como podem ver, a alice ao rodar, se tiver alguma flexibilidade, ela acaba por tocar no variador e arranca componentes necessários para o funcionamento do mesmo. Como é que conseguem resolver isto de uma forma simples, rápida e barata? A melhor solução que eu encontrei foi utilizar um bocado de garrafa de Coca-Cola. Por exemplo, o topo da garrafa de Coca-Cola vão cortando um bocadinho e têm aqui basicamente cada parte destas. Dá para fazer um protetor, ou seja, isto. Já cortei. Se vocês agora meterem aqui em cima, utilizarem fita isoladora para envolver o variador, a alice vai bater e vai arrastar, mas não vai arrancar o componente. É basicamente uma maneira fácil, rápida e barata, porque garrafas de refrigerantes e mesmo garrafas de água conseguem arrajar com alguma facilidade em qualquer lado. E uma forma por mexerem também os vossos variadores. Em termos de dissipação de calor, eu não adotei grande diferença. Embora, como é lógico, tira algum airflow e por isso mesmo vão aquecer ligeiramente mais. Mas acho que é mais importante estarem protegidos do que a questão do aquecimento. Nunca tive variadores a aquecer em muito. Estas são as dicas rápidas de hoje. Espero que gostem. Não se esqueçam de carregar em like se gostaram do vídeo. E subscrevam o canal caso não sejam subscritos. Aliás, obrigado por assistirem.